Fala, amores! Vamos de vídeo novo, eu sou a Jenny Andrews, esse é o LAM, e se o que você buscava era conteúdos para aqueles momentozinhos de tédio chatos, a gente chegou pra salvar você, né, Rê? Isso aí! Isso aí! E pra você que tava aí preocupado com a Dona Rê, a Dona Rê tá melhorando, né, Dona Rê? Isso! Já tá ficando melhorzinha, tô cuidando dela direitinho, tá? Fiquem tranquilas! No mais é isso, bora pra abertura, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, pega caneta, pega papel, eu já volto aqui! Primeiro filme de hoje Se é Bezerraim ou 17 anos E mais uma vez esse mês trazemos o filme alemão do gênero drama romance do ano de 2017 Interpretado pelas atrizes Anna L. Desi, Alexandra Schmidt e Elizabeth Wabt Espero não ter errado tanto, mas é isso aí Antes de tudo, calma! Não julgue pelo nome do filme Se é um filme do gênero mais jovem, sim Mas a história faz a gente ficar pirada e fazendo diversos questionamentos Bora falar do filme? Paula é uma aluna super inteligente Que por estar acima da média, é convidada por seu professor para participar de um campeonato representando a sua escola Porém, ela não sabe se aceita a proposta ou não Porque a sua vida não tem sido nada fácil Além de não ter mais a mãe com ela Ela precisa diariamente cuidar de seu pai Por ter ficado doente e dependente de alguém sempre Por sua vez, ela também está apaixonada por sua colega de classe, Charlotte Charlotte é uma linda jovem estudante que demonstra sentir algo por ela também Apesar de sua timidez, mas tem que ter sempre o mais em todo romance lésbico, né? Enfim... As duas aos poucos vão se aproximando e criando uma relação simples de amizade Mas sempre com receio por causa dos sentimentos que ambas vêm sentindo uma pela outra Ao perceber que realmente não consegue parar de pensar em Charlotte Paula cria coragem e a convida para saírem juntas Já Charlotte acaba sendo mais profunda na situação Principalmente quando percebe que seus sentimentos por Paula a cada dia vêm se tornando bem mais intensos Que é ter uma conversa séria com seu namorado sobre seus sentimentos Mas será que vai dar certo? Então, para uma linda história de romance, tudo perfeito, não é? Mais ou menos Não se engane porque no meio de tudo isso Tem a Lily Uma outra jovem que estuda na mesma sala que as duas E sempre está provocando Paula Sozinha ou na frente das pessoas Deixando claro o quanto deseja ficar com ela Um ciúme que pode parecer nocivo de um lado que é da Lily Toda vez que vê Paula muito próxima de Charlotte Porém que pode causar transtornos na relação de Paula e Charlotte Dessa vez não vou contar muito sobre o filme Mas o final é bem inesperado E se o filme vale a pena de assistir? Sim, ele vale Ele é meio lento, mas vale muito a pena, eu garanto O filme deixa claro que situações mal colocadas Podem estragar a vida das pessoas Quem nunca passou por alguma situação em que foi dito algo que não se fez, hein? Pois é, chega se não conto tudo Assista um filme, pesquise no YouTube e já sabem Qualquer coisa, estamos aqui E se já assistiu? Você concorda ou discorda que ele merecia uma segunda parte, hein? Comenta aí embaixo Segundo filme de hoje Chantney Popcorn Chantney Popcorn é um filme do ano de 1999 Que tem como diretora, roteirista e atriz principal a mesma pessoa, Nisha Ganatra Ela traz uma história de drama e comédia Nisha Ganatra interpreta uma jovem lésbica indiana-americana chamada Rina Que até então vivia bem consigo mesma Morava com sua namorada e mesmo sua mãe não aceitando muito a situação Ela conseguia lidar com seu relacionamento e a família Até certo dia saber que sua irmã Sarita recém casada não poderia ter filhos Após ser chamada de egoísta por sua irmã e em busca de aprovação de sua mãe Que conseguiu aceitar o casamento de uma das filhas com um homem fora da cultura delas Do que a sexualidade da outra Eis que Rina faz uma proposta para sua irmã Engravidar e dar o filho para ela, apenas o geraria em sua barriga Sarita porém aceita Mas seu ego, sua mente lhe faz voltar e ficar em cima do muro com essa proposta diversas vezes Desejos, sonhos podem ser realizados ou não Se Sarita conseguir compreender o amor grande que sua irmã está lhe oferecendo para sua felicidade Mas será que ela conseguirá entender isso? Será que os ciúmes por sua irmã sendo lésbica poder engravidar e ela não? Que era hétero? Assuntos como esse você vai ver e sentir no filme E quanto a Rina? Além de sonhar em ser aceita por sua mãe Coloca em risco seu relacionamento ao falar da proposta feita para a própria irmã Será que foi uma boa ideia de Rina? Será que vale a pena tanta luta em busca da aprovação da família para sermos felizes? Esse filme vai ter muita gente que vai se identificar, se encontrar ou irá se reencontrar Fato, uma bela história, lições de amor, mas repleta de egoísmo, ingratidão e individualidade Será que Rina conseguirá convencer a sua namorada a aceitar tal situação? Será que ela conseguirá quebrar as barreiras entre ela e sua mãe algum dia? Bom, nem me pergunte se vale a pena Porque mesmo que o filme seja antigo, do ano de 1999, como citei lá no início Ele é muito legal E se está aqui sendo recomendado para vocês É porque sim, vale muito a pena Ah, e preciso falar? Já sabem né, qualquer dúvida ou informação sobre o filme Basta mandar mensagem, vocês tem aqui abaixo o nosso e-mail na descrição do vídeo, ok? Então, bom filme! Música 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 E essas foram as indicações que nós trouxemos hoje para vocês Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês consigam encontrar Já sabem, precisando de help, o e-mail está sempre aqui na descrição do vídeo Não tem erro, pede lá, a gente ajuda com todo prazer Porque a gente está aqui para ver vocês conseguindo assistir os conteúdos que a gente indica, né dona Rê? Isso, hein? É isso aí, então até o próximo vídeo Beijão, beijo meu, beijo da Rê, beijo da Rê Beijo Beijão, beijo da Rê Transcrição e Legendas Pedro Negri